Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre aparições e visões católicas. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Bom, se você chegou aqui por causa do título, o Alexandre falou causa polêmica no título logo de uma vez, é o seguinte, a gente aconselha você a retornar um à casa no seu feed de podcasts e ouvir o começo de conversa em que a gente traz uma nota da congregação de Castério, né? Agora é de Castério. De Castério para a Doutrina da Fé. Para a Doutrina da Fé, falando aí sobre uma... O documento era grande, a gente não leu tudo, mas o documento falando sobre as regras colocadas pelo Vaticano para a identificação de supostos fenômenos sobrenaturais. O Vaticano deixa muito claro, né? Supostos fenômenos. E olha, eu desafio você a achar um outro podcast com temática católica que cite, que reaja, faça o react aqui dos documentos do de Castério para a Doutrina da Fé, tanto quanto uma conversa. Ah, não faz. Católico? Não faz, não faz, não faz. Bom, pode ser que faça, a gente não saiba, a gente só está sendo arrogante, mas é isso mesmo, a gente acha que só tem a gente, é isso mesmo, o nosso mundinho é esse. A nossa bolha de nove ouvintes. É, é isso, entendeu? Então, quem está aí com a gente ainda vai ganhar um galardão no céu, porque está aguentando, né? Então, a gente vai fazer um react do documento, mas na verdade, a gente vai falar aí, rapaz, se a gente fosse falar de tudo que eu mando para o Alexandre, o Alexandre manda para mim, de história de lideranças católicas e o sobrenatural, a gente teria que arrumar um departamento jurídico, né, Alexandre? Sim. Bom, a gente vai lá, a gente vai lembrar então desse documento, não é? Muita gente falou, ah, esse documento vai ajudar um pouco a regulamentar essas aparições marianas, porque é verdade, né? Olha, o que não falta no mundo em que a gente está, aliás, depois eu pensei, a gente podia ter chamado o Rúlio Caprani, né? Mas o Rúlio é um cara sério. Pensei também. O Rúlio é um cara sério. E esse programa tende a ser uma galheofada, eu não ia colocar o Rúlio em maus lençóis, um cara que a gente gosta tanto. Abraço, Rúlio. Exato. Um cara que a gente gosta muito. Não vamos colocar o Rúlio nessa... 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 né? Nessa... Saia justa. O cara não merece, o cara... é, nessa saia justa, o cara não merece. Então, seremos nós mesmos, não é? Lógico, o programa fala, o programa, o documento fala, e eu acho que, muito rapidamente, antes de o Alexandre introduzir a pauta, o documento fala, e ele pede que se tome muito cuidado com aparições, com visões, mas também com milagre eucarístico, não é, Alexandre? Eu achei interessante esse trecho ali, viu? É, desde aparições de Nossa Senhora, aparições com santos, católicos e santas, mas também... Vista de anjo, né? Tem gente que vê anjo. É, milagres eucarísticos, tudo que tem relacionado aí à fé católica, e que tende a atrair muitos fiéis, é enquadrado nesse documento aí, que, assim, de partida, Pedro, eu vou falar a minha opinião sobre o documento, eu achei, assim, ponderado, assim, um sopro de ponderação. Muito, muito. Alexandre, uma coisa que eu gostei na leitura, e isso é muito característico de Francisco, e quem ouve a gente mais tempo vai entender o que a gente tá falando, o poder que ele confere ao bispo diocesano, né? Não centraliza mais não, não, o bispo... Olha, porque o Papa é o bispo de Roma, o prefeito da congregação para... Aliás, do dicastério para a doutrina da fé é um bispo, e ele não é diferente de um bispo diocesano, né? Quem é a primeira pessoa a fazer esse tipo de discernimento? O bispo diocesano. Apesar, vou aqui abrir o primeiro parêntese, que eu já vi bispo pegar casos como esse e empurrar pra frente no balcão, porque achou que não tinha condições de resolver, viu? É, rapaz. E, assim, para os céticos também, o documento, de certa forma, é frustrante, porque não é que necessariamente o documento acabe com tudo, fala, olha, não é mais pra ter, não é mais pra acolher. Muito pelo contrário. O documento, de certa forma, ao mesmo tempo que regulamenta, ele coloca ali uma metodologia e, ao mesmo tempo, as balizas para que você possa, inclusive, viver bem essa experiência. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Se ela, de alguma maneira, faz bem para a comunidade. E aí faz todo sentido trazer o bispo diocesano, porque quem é a cabeça da igreja local é o bispo diocesano. Então, é muito salutar, e para quem é católico, é, de certa forma, um alento, perceber que a igreja tem a sensibilidade de, ao mesmo tempo, cuidar para que não ache abusos, né, Pedro? Mas, ao mesmo tempo, que não se coloque tudo numa base de ceticismo. Sim, é. Então, eu acho que aí é o primeiro problema que a gente vai definir agora. Mais do que o documento, é a gente que vai definir tudo o que você precisa saber sobre o assunto, né? Que é esse meio termo, esse limiar do sobrenatural, enquanto realidade presente na igreja, e também enquanto um problema dentro do seio eclesiástico. Sim. Porque, vamos lá, isso tem a ver até com a natureza de Jesus, não é? Que era verdadeiro Deus, mas também... Era não, é, né? É verdadeiro Deus e é também um verdadeiro homem. Ou seja, ali nessa dualidade, e não é dualidade, é a integração, vou até falar correto para depois não me chamarem de herege, né? Essa integração daquilo que é o transcendente, aquilo que transcende com o imanente, aquilo que está dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é a nossa vida. E isso pode ser um problema, e é um problema, por exemplo, na Cristologia de saída, porque quando a gente, na Cristologia, esquece a transcendência de Jesus, a gente corre o risco de transformar Jesus numa mera liderança terrena, numa mera liderança local, tal e qual Barcocba, ou como falam, até ele fala que Jesus é Che Guevara, e qualquer coisa que o valha. Mas também, quando você investe, ou vai só no discurso que reforça a transcendência de Jesus, você deixa de lado toda a imanência, todo o fato de que Jesus se encarna na realidade, e a realidade é um dado importante. Ou seja, o sobrenatural é um problema, não é, Ferreira? Sim, e a gente tem que lidar com esse problema de uma hora ou de outra, né? E de um jeito ou de outro, porque a gente ouve a palavra sobrenatural e tende logo a pensar que existe as coisas da natureza e existe aquilo que é quase como se fosse um... É sobre... É, um cheat no jogo, né? Uma atrapaça. Sabe quando você colocava o modo turbo no Street Fighter? E o Ryu dá uma... Não, tinha o código do Duken Nuken, né? Exato. Exato. Sabe quando o Ryu dá a Duken no alto? Sim. Street Fighter de rodoviária. Entreguei a minha idade agora. Mas você entende, Pedro? Assim, a gente tende a achar que sobrenatural é aquilo que foge da regra da natureza. E aí, a gente podia chamar também a Letícia Sarturi, né? Cientista. Um abraço, Letícia. Pra gente poder falar, por exemplo, o que é a naturalidade das coisas e o que é a sobrenaturalidade do ponto de vista científico, né? Mas esse que é o ponto, Pedro. Mas a ciência não vai falar daquilo que é sobrenatural. Esse que é o ponto. Então, porque ela vai falar daquilo que ela vê, do que é verificável, do que é tangível, né? Ela não vai falar... O sobrenatural não existe pro discurso científico, né? Exato. E o problema é esse, que nos dias de hoje, as pessoas querem usar, inclusive, o discurso científico pra dizer, olha, nem a ciência explica. E pronto, né? Então, é sobrenatural porque nem a ciência explica ou porque foge das regras da ciência. Então, isso daí é uma abordagem muito simplista da coisa. Porque a gente pode falar também, Pedro, que sobrenatural é aquilo que é de uma natureza diferente, né? Então, no inglês, a gente usa uma outra palavra, que é o supernatural, né? Que quer dizer que é de uma natureza mais elevada, talvez, né? Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que os fenômenos quânticos, de certa maneira, são sobrenaturais, ou melhor, subnaturais, porque estão numa escala muito diminuta, mas é de uma natureza diferente, que até bem pouco tempo atrás, a física sequer considerava, né? E aí, a física avançou nas suas concepções, abriu, inclusive, um departamento ali da física quântica para poder não só observar esses fenômenos, mas também dizer, olha, aqui as regras são desse jeito, né? A gente consegue ter, continuar avançando na compreensão da natureza, mas de um jeito que o Newton não conseguia, né? Você percebe, Pedro, que aí o discurso sobre sobrenaturalidade é outro que não de confronto, né? É, eu gosto quando há essa confluência, né? Por exemplo, eu lembro do meu professor de metafísica, e quando ele falava de ressurreição, e isso tem uma galera que odeia, né? Ele falava, ora, a energia no espaço... Aliás, primeiro, a energia não se perde, não se dissipa, né? E ele fala, quando você morre, para onde vai essa sua energia, né? Aquilo que é a sua essência? Ele falou, por que a gente não pode dizer que essa essência, essa energia é a centelha divina? E mais ainda, né? Ele fala, quando morremos, entramos no infinito, naquilo que é a dimensão divina. E ora, a física não diz que o tempo na velocidade da luz é infinito, não é? Ele passa numa... Pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui, mas passa num regime diferente, né? Numa rotação diferente. Ou seja, você tem como utilizar aquilo que é o discurso científico para dizer, olha, aquilo que antes era confuso, aquilo que antes estava como num espelho confuso, como diz Paulo na Carta aos Coríntios, começa a se desvelar à medida em que a ciência vai evoluindo também, né? Vai dando respostas e aí a gente consegue. Mas, de novo, falo dessa dicotomia do sobrenatural, porque a gente está fazendo esse discurso, não é, Alexandre? Justamente. Mas o povo não está muito afim de fazer esse discurso. Então. Porque provavelmente não, provavelmente não. Com toda certeza, boa parte das lideranças religiosas também acabam de alguma maneira... Falei boa parte, eu não falei todas, hein? Mas boa parte das lideranças religiosas reforçam justamente esse discurso platônico de mundo das ideias e mundo... Exato, entendeu? Esse discurso de mundo real e mundo das ideias. Reforça isso para dizer, não, aqui no mundo eu não tenho poder, mas lá no mundo das ideias, no sobrenatural, eu transformo pão em carne. É mais ou menos o discurso que se usa, né? É. E aí, Pedro, eu acho que é importante também a gente trazer outras visões de mundo, talvez até bem próximas, ainda que a gente não tenha essa visão de mundo, ela está no nosso horizonte aqui, porque faz parte, inclusive, da nossa ancestralidade. Na mentalidade dos povos indígenas, por exemplo, se entende que existe o espírito das águas, o espírito das plantas, né? E aqui espírito é uma palavra maldita, inclusive, no sentido de que ela não explica bem, né? Mas existe uma noção de que existe uma vida que perpassa e que, de alguma forma, anima esses outros estados de existência. Então, se você é de uma cultura indígena e, de alguma forma, se relaciona com o, entre aspas, espírito das águas, isso não é sobrenatural. Muito pelo contrário. Isso é da naturalidade das coisas, porque a concepção de mundo é diferente, né? Porque não tem dicotomia, né? E isso tem que ser dito também, né? Quando a gente olha toda essa preocupação do Dicastério para a doutrina da fé, que, dependendo da visão do mundo, o que é sobrenatural não tem nada de sobrenatural, é do comum da vida, porque as pessoas entendem desse jeito, tem outras formas de lidar com a realidade. E sabe como é que a nota, ou melhor, é nota, Pedro, ou é instrução? É uma normativa, né? Uma normativa, né? Normas. Eles falam aqui. Peguei o documento para ver. Eles resolvem isso muito simplesmente do ponto de vista filosófico e que o cientista contemporâneo não vai ter problema, mas também, olha só, Pedro, o filósofo medieval também não vai ter problema. Eles vão falar assim, a cabeça humana, a mente humana é limitada e tem coisa que a gente não entende, né? E talvez nunca vai entender. E tem coisa que, como você já disse, Pedro, com o tempo, a gente vai clareando as ideias e vai ver que onde parecia sobrenatural não é sobrenatural. Tem uma explicação plausível. Então, todo esse começo aqui da... Rudeio. Esse arrudeio. Esse arrudeio. É para dizer que a norma do dicastério da doutrina da fé contorna a questão da sobrenaturalidade simplesmente falando, gente, não vamos definir se deve ou se não deve continuar com certas devoções ou com certos movimentos de fé baseado nessa ideia de sobrenatural, porque isso é furado. Cara, isso é um avanço em termos de igreja, não é não, Pedro? Muito, 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 sem dúvidas. Na verdade, é um avanço, vai, que vem como oficial, né? Eu acho isso importante, mas vem no sentido e passou da hora disso acontecer de resguardar a fé dos fiéis, né? Justo. Não permitir que eles sejam aí enganados, que se haja ações de má fé e tudo mais, apesar de que eu vejo que às vezes há adesão a essas coisas, no tempo em que nós vivemos, ela vai extra-eclésia, sabe? Sim. Se tem alguém que vê alguma coisa, se Nossa Senhora aparece no vidro de algum lugar, se um bispo chegar lá e disser vamos ter cuidado ou qualquer coisa que o valha, é capaz de enxovalharem o bispo, né? Tá cara em pedra. É lógico. Vide, por exemplo, o Cícero Romão Batista, né? Opa! Aliás, toda a primeira treta do Padre Cícero, ou a grande treta ali do começo, gira em torno de milagres eucarísticos e tudo mais, né? Bom, aí a gente precisaria fazer um programa sobre Cícero Romão Batista. Sim, mas já que você... Esse é o fato. Já que você tocou, e como a gente tá falando aí, né, dessa coisa das visões, das aparições, né, de milagres, enfim, é importante dizer que quem era o foco dos milagres eucarísticos não era o Padre Cícero, era a Beata Maria de Araújo, uma mulher preta, e que aí o pessoal fala assim, imagina que Jesus vai deixar de se transformar de pão pra carne e lanciano pra vir se transformar... No cariri. De pão pra carne e no cariri, né? Então, se desqualificou primeiro a mística, né? A Beata. Sim, sim. E aí o Padre Cícero, pela sua influência, e porque, de certa forma, sim, quis também resolver a questão, né, do ponto de vista pastoral, e assumiu o B.O. pra si, sobrou pra ele, né? E a Beata foi invisibilizada. É importante que se diga. Muito, 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 muito. As informações que eu tenho do Cícero, do Cícero Padre, né, daquele livro, aquela biografia que vende pra caramba lá no Juazeiro, né? A história do Padre Cícero. Eu esqueci o nome do autor, rapaz. O livro não tá aqui nessa parte da biblioteca. Mas é justamente a treta se dá em cima disso também, né? Ele assume o B.O. E o mais interessante, terminando esse parêntese enorme, né, que não tinha muito a ver, mas acaba tendo, é que esse fenômeno acaba convertendo todo mundo ou boa parte dos outros padres que são enviados lá pra desacreditar o Padre Cícero, né? Pois é. E a Beata. É uma história de veras interessante, assim, e a Beata, assim, no fim, as pessoas, os padres enviados, os sacerdotes enviados, acabam se tornando tão devotos quanto. Mas isso pra dizer aquilo, não é? A gente não tá aqui fazendo um julgamento do Padre Cícero, muito pelo contrário, porque é muito comum que haja mesmo esse tipo de precaução, mas a igreja agora manda ser mais precavido mesmo, né? Sim. Eu lembro aqui, né, perto da minha casa, aqui na cidade de São Paulo, numa região aqui que fica mais ao norte, né? De um padre muito conhecido em alguns meios aí eclesiásticos. Ai, ai. Eu acho que eu tô dando muito detalhe, não é? De que ele falou que tava aí com o milagre eucarístico na paróquia, né? E aí o bispo, na época, falou, olha, padre, menos, não é? Menos, menos, até porque provavelmente não era, né? A gente conhecendo o padre, o jeitão do padre, talvez fosse mais ali uma emoção, alguma coisa nesse sentido, não é? Mas isso pra preservar o povo, não é, Alexandre? Veja, por exemplo, o número de católicos que acorrem aos interiores aqui de São Paulo, em que tem gente que diz que vê Nossa Senhora, né? E recebe mensagem. E é católico que vai na missa e que sai da missa e organiza a excursão pra ir pro interior aqui ver a pessoa que vê Nossa Senhora, né? Como é que vai fazer? Existe um problema entre a norma e aquilo que é a prática verdadeira do povo. Pois é. Isso também a igreja precisa levar em conta, né? Exatamente. E no fim é isso, né? Digamos que ainda haja alguma coisa ali sem uma explicação até o presente momento e se faça todas as verificações para que se constate não, de fato não tem nenhum charlatão por trás disso, né? Não existe nenhum nenhuma tractana aí, né? Nenhuma trapaça. De fato, há uma comoção ali dos fiéis e isso é de alguma maneira legítimo. Qual que é a régua? Qual é o ponto de partida para que se mantenha essa devoção ou esse movimento, né? Ou essa peregrinação? Está fazendo bem para os fiéis, né? Não tem ninguém enganando? Não. Está fazendo bem? Olha só, né? Não é a sobrenaturalidade, não é se aquilo é de fato de outro mundo ou desse mundo. Isso está de acordo com o que o evangelho revela? Isso está fazendo bem para a fé daquele povo ali em torno disso? Tá. Olha. Legal. bacana. Então, pode ser que sim que isso possa continuar, né? Desde que seja cuidado pastoralmente, né? Para que não apareça um charlatão, alguém querendo se adonar desse movimento, dessa peregrinação, desse fenômeno. Então, a igreja orienta ao bispo velho, acompanha aí. Está debaixo do seu nariz? É você que tem que cuidar. Cuida disso. É você que tem que organizar a coisa. Você sabe que enquanto você estava falando, eu fico pensando, né? A primeira coisa que você colocou é isso, né? Alguém está se aproveitando da matéria. E, lógico, tem gente, tem charlatão aí que se aproveita da matéria. Talvez a gente fale disso um pouco mais no segundo bloco. Mas tem muita gente que entra no delírio coletivo. Então... A pessoa, às vezes, é... Puxa, tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar com essas palavras e sem medo de ofender. Mas a pessoa, às vezes, acha que ela está conversando mesmo com Nossa Senhora. Sim. Entendeu? Sim. Que ela está conversando com os anjos. A pessoa acha isso. Talvez por uma questão de saúde. Ou... Eu sou muito cético. O Alexandre sabe disso. Eu não sei. desde aquele programa lá de exorcismo que a gente fez lá no começo de uma conversa. Eu deixo muito claro a minha posição. Eu sou muito cético em relação a essas coisas. Minha fé não precisa desse elemento para caminhar. Mas eu também, como diz o Padre Zezinho, eu não condeno. Tem aqueles que vêm para querer e tem aqueles que creem sem ver. Então, eu entendo. Mas, às vezes, a pessoa está passando por um problema de saúde e ela usa aquilo que é esse momento para captar mais gente. Para captar mais fiéis. Para captar mais seguidores. Esse é um problema também. Lógico, quando a gente também tem os charlatões. Veja, a questão do sobrenatural na igreja é extremamente delicada. Ela é extremamente delicada. A gente está aqui falando, 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 mas eu tenho muita plena certeza que não é um discurso de teologia que vai resolver isso na cabeça. se o povo abraça uma devoção. Não é um discurso de teologia. Não é esse discurso, essa conversa nossa. Essa que é nós para jogar o papo fora. Mas não é essa a solução. É muito difícil. Olha, tem o dó de um bispo que tem um problema desse. Um problema. Uma situação dessa é na sua diocese. Tem o dó. Acho que o problema nesse sentido de estar à sua frente e precisa lidar e achar uma solução. acho que nesse sentido é um problema como um problema matemático, como uma situação problema que a gente oferece para o estudante na escola. Sim. Mas assim, eu não sou tão cético, né, Pedro? Eu consigo acreditar que uma pessoa de boa fé e nem com algum, alguma questão psíquica, não. às vezes eu acho que pode ser mesmo uma experiência mística, sabe? E a pessoa até não consegue traduzir com palavras do cotidiano e até pela força da poesia isso soa como uma visão, uma conversa no tete-a-tete ali com Nossa Senhora. Eu acredito que essas coisas existam. E é isso, são experiências pessoais, Pedro, que se alguém chegasse para mim e eu presbítero em exercício fosse, eu falaria minha filha, isso é seu. Ou meu filho, isso é seu. Guarda para você, né? Discina, faça o discernimento sobre isso, né? Mas por enquanto, não espalha não, sabe? Porque isso é muito precioso também na história da igreja, né? E claro, tem outros tantos senões que o Pedro já levantou aí e que a gente não pode simplesmente também ignorar. Tem gente que é charlatã, sim. Tem gente que está com um probleminha na cabeça, sim, e precisa não de atenção exacerbada, mas de uma atenção técnica de alguém que fala, olha, cara, vai tomar seu remedinho e vai ir. E é isso, né? Existe de tudo. E a gente não pode, Pedro, empenhar a nossa fé em qualquer coisa. Isso é fato, isso é fato, isso é fato. Embora seja muito fácil, de novo, esse é um discurso teológico. Na cabeça do povo a gente sabe que funciona diferente e talvez, não estou dizendo que é senso dos fiéis, a gente já falou sobre isso, mas é sempre uma questão que precisa ser levada em conta, né? A devoção popular, ela fala muito mais de Deus, às vezes, do que um discurso do púlpito, né? Sem desmerecer o discurso do púlpito, né, Alexandre? Tem homilias aí e discursos de púlpito com muita propriedade, não é isso, não é desmerecendo o sacerdócio, muito pelo contrário, até porque a gente ama os sacerdotes, né? Sim. E Pedro, para quem está se afogando? Exato, qualquer madeira é barco, filho. É, qualquer jacaré é toco. Exato, é isso mesmo. Então, muito, muito da anuência, né, da confluência das pessoas a esse tipo de fenômeno tem a ver com, meu, eu estou com problema em casa, velho. Sim, sim. Não resolvo de jeito nenhum e alguém fala, ô, tem uma peregrinação aqui que a gente vai e tal, e lá você vai se sentir bem e quem sabe lá você encontra a resposta, rapaz, eu, quem sou eu para falar dessa água eu não beberei, entendeu? na hora da dificuldade, como disse o Alexandre, para quem está se afogando, qualquer jacaré é toco. Alexandre, vamos ouvir uma musiquinha produzida por você, coisa fina, numa conversa, um patrocinador agora de verdade, a gente já volta. bora lá. Os olhos se apertam como se fosse possível se juntar aos que despertam e enxergar o invisível arrancar uma vista para se manter são de um segundo ou terceiro olho não precisa, pois uma é a beatifica a visão. mas no grosso da vida meu Deus, como é bom alguém acompanhando na lida mesmo sem emitir nenhum som mesmo de olhos vidrados mesmo sendo uma representação representa que sou amparado eu é que não vou morrer pagão cá estamos pedindo milagre mas não em nome da multidão cá estamos pedindo milagre mas não o da multiplicação somos nós que carregamos o andor ou é nosso andar carregado pela promissão seguimos sós até o fim do mundo mas vamos juntos seguindo a procissão são tantos que tendo olhos não veem inflados pelo fermento do poder inflacionados por pouco se vendem inflamados tendem a acodrecer há santos que dos olhos vertem lágrimas para nos compadecer os que se convertem prometem não mudar mais um esvoto oferecer vale-me nossa senhora as velas queimam no altar nossa devoção queima por hora sabemos o que é preciso exaltar o cuidado e a bondade materna que de maneira sobrenatural é um vislumbre da realidade eterna aos que não compactuam com o mal cá estamos pedindo milagre mas não em nome da multidão cá estamos pedindo milagre mas não o da multiplicação somos nós que carregamos o andor ou é nosso andar carregado pela promissão seguimos sós até o fim do mundo seguimos sós até o fim do mundo mas vamos juntos seguindo a procissão e nesse episódio nós estamos falando sobre visões aparições milagres e aqui eu vou repetir Pedro uma máxima que eu provavelmente já falei em episódios anteriores mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar milagre pode até existir mas você não vai querer usar essa é que é a verdade essa você nunca falou não não olha esse é um jargão que eu ouvi uma vez que eu acho tão genial sim 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 gostei gostei muito que é isso né cara pra acontecer um milagre assim é melhor que seja a sua dor de cabeça resolva com é paracetamol entendeu Pedro cara você não vai querer que a sua sua dor de cabeça não seja resolvido com aquilo que você tem a mão que você encontra na farmácia ou no seu da sua artinha entendeu assim não queira não queira se precisar aí paciência né a gente vai atrás do milagre porque a gente tem fé também é pra isso só que aí Pedro esse que é o ponto se existe um milagre tem um propósito e se tem um propósito aí agora você vai ter que virar evangelizador apóstolo daquele que te miraculou entendeu vai ter que viver as consequências disso claro porque Deus não vai fazer milagre pra você pra você ficar beleza legal agora vou voltar a jogar Counter Strike entendeu ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha não 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 então você tem razão você tem razão concordo concordo em gênero, número e grau a gente volta aí a normativa da doutrina da fé exatamente desse ponto a igreja tá falando pra você fiel então esse negócio aí que você tá seguindo tá de acordo com aquilo que que o evangelho diz tá então qual é o fruto que isso tá produzindo e quem tá próximo a esse fenômeno qual é o testemunho que tá dando ó ponto de partida pra você não se enganar né então se a pessoa tá vivendo uma vida aí honesta e de fato tá dando testemunho do evangelho você pode falar assim opa legal isso mudou a vida da pessoa isso daí é de fato cheira a Jesus Cristo né porque há um uma conversão de vida e é isso e não necessariamente esse milagre precisa ser sobrenatural né porque os milagres podem acontecer quando você vai na missa do domingo e comunga e você vai falar assim poxa vida sinto de fato a presença real de Jesus aqui e sai da missa e fala poxa agora eu vou almoçar com a minha família e que bom que eu tô aqui e esse amor transborda no carinho no afeto que você tem com as pessoas do seu trato diário cotidiano familiar você quer milagre maior que esse e tão conectado aí aquilo que é essa normativa né o bem dos fiéis o bem de quem tá próximo a você é já vou citar o doutor Ló né o milagre é estar vivo já é uma grande coisa eu falava isso com os meus alunos né de antropologia teológica a vida na terra ela é ela é resultado de uma série de encontros e desencontros né lógico você pode dizer que é um resultado da criação divina mas ela é resultado de uma série de invariáveis que deram certo né enfim Alexandre é não sei cara eu tô pensando aqui se a gente descama tá sério né e tudo mais mas Alexandre uma pergunta pra você eu tenho a fazer né porque esses dias eu mandei um vídeo pra Alexandre pessoal de um sacerdote e esse sacerdote foi perguntado se um cristão podia dormir no escuro né e esse sacerdote que estudou teologia é aquilo que o Manzato também dizia né foi aluno mas não foi estudante tem isso também né é tava matriculado tava matriculado é esse sacerdote que fez filosofia que fez quatro anos de teologia disse que e baseou o que falava nos exorcistas da igreja parece que hoje existe na igreja uma nova instância de chancela sobrenatural que não é a congregação pra doutrina da fé não é o descastério o dicastério para a doutrina ou nome complicado né dicastério para a doutrina da fé na verdade aquele que descasca descascério na verdade são os exorcistas da igreja que estão em redes sociais não é como o padre Gabriel e a morte não é não estão em redes sociais estão em podcasts cristãos em livros vendidos aos borbotões não é e esses é quem dizem que não é bom dormir com a luz apagada tem que sempre deixar uma luzinha aqui eu tô usando de exemplo né Alexandre lógico pra ilustrar duas coisas a primeira que me deixa triste é que pra você ser um sacerdote na igreja católica apostólica romana você precisa ser bem provado cara você precisa estudar filosofia e ir bem você precisa fazer teologia e ir bem e ser examinado no exame de universa teológica né e ir bem passar pra justamente não vir com um discurso como esse precisa ser um pouco mais precisa ser um pouco melhor precisa porque assim você gastou dinheiro do povo o povo pagou os seus estudos não é justamente pra que você possa oferecer boas coisas não um discurso que sem desmerecer cabe ali naquilo que é a como a devoção popular você entende sim dá pra ser melhor não é possível que seja tão pouco não é possível que seja tão insuficiente não é possível que seja tão inocente tão ingênuo tão infantiloide se você entende o que eu tô dizendo não é e o outro problema é a força desse discurso porque uma pessoa vê um sacerdote dizendo isso ela vai imaginar olha se ele estudou e tá falando isso é porque é verdade sim e o cara se apresenta com o Kledman né com o distintivo ali sacerdotal e e aí Pedro me pega muito assim sabe porque a gente volta a questão do propósito qual é o propósito disso sabe poxa se você vai dormir com a luz apagada se você vai dormir com a luz acesa por mero símbolo você não pode dormir com a luz apagada porque essa luz que vai estar acesa representa a luz de Deus gente essa é uma fé muito insuficiente que Deus é esse que não aguenta um escurinho gente sabe e aí você pensa na imensidão do universo um breu com umas estrelinhas aqui e acolá predominantemente um nada avassalador pra não dizer infinito né eu não posso dizer que é infinito que eu não fui até lá pra ver mas enfim exato e caramba é a sua velhinha meu chegado a sua luzinha de abajur que vai resolver a coisa faça-me um favor agora o que me pega Pedro é a a estratagema da rede social que é sempre o call to action né a chamada pra ação e você vai continuar dormindo com a luzinha apagada rapaz assim você fez esse vídeo só pra isso comenta aqui pra dar engajamento comenta aqui pra dar engajamento comenta aqui pra esse vídeo ficar aí pulando nas linhas do tempo aí da galera aí pro pessoal ficar arrastando pra cima aí e compartilhando ah mano assim sério mesmo que você tá levando a fé a sério é sério mesmo que esse vídeo aí foi pra ajudar a fé das pessoas vamos ser mais espertos né gente é cara eu me entristece muito justamente por isso não é não sei cara a gente né Ferreira tanto você quanto eu a gente não pode reclamar dos paro que a gente tem a gente tem uns paro com o bão né bicho e que não pisa na bola na homilia não é aquilo a gente escolhe escolhe direito né a gente é hoje não pode reclamar dos paro com o que tem não pode e a gente também hoje a gente até pela caminhada né Pedro não consegue mais simplesmente falar assim ah vou aturar essa essa homilia meia boca aí ou esse pastoreio meia boca né não dá não dá não dá não tem não tem como né infelizmente não tem como né mas me entristece assim e me entristece quando esses discursos eles partem de uma parte da daquilo que é vai a igreja né que são os clérigos e eu não tô falando que são todos não a maioria gente tá ó hoje rezou missa visitou doente fez contabilidade da igreja fez um monte de coisa varreu igreja varreu foi no cemitério resolveu bem a prefeitura muito creche o cambau a maioria infinita eu digo mais de 98% não é mas tem uns que eu cara eu fico muito triste por isso porque também são esses que se sobressaem nas redes sociais não é com o discurso que não que não gera sabe não gera imanência é só transcendência e não gera Pedro catequese não gera evangelização não gera conversão é isso é o perder tempo e gastar o precioso dinheiro que a igreja investiu pra formação e pra manutenção desse caboclo pra isso pra ficar falando se você deve ou não dormir com a luz acesa é é vamos virar a página porque senão vai parecer que a gente só tá falando desse aí que a gente nem sabe quem é né e ô Pedro eu vou queria voltar aqui ao descasquério sim porque descasque na hora que que eu ouvi o começo de conversa que é assim né gente é as vezes eu ouço junto com vocês o começo de conversa é as vezes eu nem mando pro Ferreira é um trecho e mando e eu gosto muito inclusive porque o Pedro lê por mim e eu acho isso maravilhoso mas aí as vezes eu vou atrás pra ler ou o resto do documento ou pra voltar alguma ideia porque a leitura nos dá também essas possibilidades e aí quando eu entrei ali na lista das publicações do de castério para a doutrina da fé eu achei uma coisa interessante Pedro porque de uns tempos pra cá esse de castério tá gastando um tempo pra é falar sobre algumas aparições né sobre alguns desses fenômenos pelo mundo pra dizer uma palavra ali que de alguma forma elucide ou acalme os fiéis e aí batendo o olho eu achei um muito interessante que é sobre a devoção de Nossa Senhora da Rosa Mística e ah sim 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 o documento fala que as primeiras declarações é de 1947 e até então o Vaticano não tinha uma declaração assim tão formal e me parece que a normativa ajudou exatamente a botar alguns pingos luzinhos nessas devoções que estavam em aberto assim sabe e é bonito porque quando você pega lá a carta ao bispo de brecha fala assim ó legal aí olha só de 47 né sim o que foi as primeiras tratativas e tal é mais de 60 anos né ou tá chegando aí nos seus 60 anos e a a igreja vai falar assim se formou uma devoção que a gente não pode hoje virar as costas ou chegar pro povo e falar agora vocês descartem tudo isso isso aí né fala que o bispo deve de fato cuidar e aí tem alguns pontos ali que é existe se fala que tem problemáticas tem tem questões ali que a gente tem que olhar com com certo esclarecimento então tem ali algumas frases atribuídas a Maria que fala assim opa peraí isso daqui colabora ou não colabora com com o evangelho né então vou pegar uma aqui né aleatória o meu divino o meu divino filho é sempre pronto a fazer descer sobre o mundo a graça da sua misericórdia se você pega um essa frase assim solta de sopetão de sopetão né de sopetão é uma frase de efeito né então a questão que se coloca é que Jesus pode fazer descer a qualquer momento a sua graça a sua misericórdia é possível é plausível dentro da fé agora precisa Maria reafirmar isso e Jesus não está fazendo isso o tempo todo e ao mesmo tempo ele não fez isso de uma vez por todas quando ele é desceu né e dos céus e se juntou a nós na sua encarnação exato eu lembro que eu aprendi isso e eu lembro que essa pergunta caiu no meu exame de universa olha aí que o nome não é se a gente pode definir todo o ato da encarnação do verbo paixão morte ressurreição de nosso senhor não é e a sua subida aos céus é se há uma palavra que define isso é a misericórdia divina não é é um acontecimento perene e aí lógico dentro do discurso teológico essa frase aí de rosa mística traz algum tipo de problema mas eu pergunto a você porque no seminário que eu entrei no propedeutico tinha rosa mística na paróquia em que eu frequento tem a rosa mística este documento do de castério vai alterar de alguma maneira a fé que o povo tem em nossa senhora da rosa mística não pois é talvez para aqueles que vão se aprofundar nessa devoção que vão ah sim buscar livrinhos de novena talvez esse documento vai ajudar a depurar certos materiais para que essa devoção seja mais consonante com aquilo que é o ensinamento da igreja mas é isso é muito legal a igreja não está falando isso é blasfêmia isso é uma heresia está falando junto com essa frase bonita precisa vir a nota de rodapé e você que é fiel continue com a sua devoção mas lembre-se disso que existe aqui uma formulação que é poética mas que precisa não ficar só nisso porque você pode ficar no raso da coisa eu vou eu colocaria se eu fosse do de castério não sou nem serei nunca mais não é não tenho a menor chance de fazer parte desses círculos colocava assim pode ser que a pessoa que ouviu e anotou anotou errado pode ser entendeu pode ser pronto sim e aí você resolve o problema entendeu react do react agora é eu escrevia olha gente cuidado aí que pode ser que na hora da transcrição ou na hora de quem ouviu a mensagem pode ser que a pessoa tenha entendido errado que não é bem assim não é porque já está cristalizado na fé do povo na prática como eu te disse no seminário da arquidiocese de São Paulo subindo a escada para os dormitórios a gente se encontrava com a rosa mística pelo menos no seminário em que eu estive não é não sei se lá nos que você passou tinha a rosa mística também certamente que tinha é então quer dizer enfim mas mostra o zelo esses zelos recentes um pouco de cuidado com essas aparições imagem que chora o quevedinho querido quevedo na verdade o quevedão porque tinha o quevedinho o quevedo falava imagem que chora você afasta a pessoa proprietária da imagem 50 metros que a imagem para de chorar ele dizia aí que não era um fenômeno divino era uma questão parapsicológica hoje casado com uma cientista eu tenho lá também o meu pezinho na dúvida na parapsicologia mas eu fiz curso do quevedo então você é praticamente um exorcista rapaz eu fiz o curso do quevedo eu tinha sei lá 17 18 anos de idade sei lá que idade eu tinha o Mantovani foi nesse curso viu Mantovani foi nesse curso inclusive Mantovani foi hipnotizado pelo padre quevedo só pessoas de alto garb e elegância eu vou me esquecer disso jamais depois conto o Mantovani aqui abraço Alexandre Mantovani mas o quevedo falava muito disso imagem que chora esses fenômenos em geral são ligados a pessoas e ele fala geralmente as pessoas as quais esses fenômenos estão ligados são aí jovens ou pessoas que passam por uma carência que acabam transferindo a carência o trauma para o objeto eu particularmente eu falo que graças a Deus Deus não me obriga a crer em nada disso para que eu seja um católico autêntico e de fato mas o cuidado da igreja com isso é porque a gente está vivendo eu penso que a gente nesse tempo de redes sociais em que todo mundo fala tudo olha tem uma galera que sabe usar muito bem o algoritmo e as redes digitais como o Alexandre falou o call to action e se vem alguém de fora a gente acaba achando que o catolicismo é isso aí esse tipo de coisa esse tipo de ação de devoção esses grupos essas novas comunidades elas são super bem organizadas em relação a isso e é bem triste porque de certa forma vai se tornando a imagem da igreja lógico que ela não é tudo aquilo que está nas redes sociais nas redes digitais mas a maioria é esse tipo de de catolicismo esse tipo de fé esse tipo de prática que distancia bastante aquilo que a igreja pede que seja de verdade daquilo que seja a própria prática de fé em Jesus Cristo em nosso Senhor aquilo que a gente herdou dos apóstolos a gente está virando e eu me preocupo que a gente vai virando uma igreja de de patuar de pirotecnia de pirotecnia nada contra a patuar e a religião dos patuás mas isso não é identidade cristã católica a gente está entrando nessas aí muito de graça a gente está se deixando levar aí de maneira muito ingênua e eu digo a você Alexandre que eu reparo isso como pesquisa mesmo que eu venho pesquisando e olhando e puxa vida é uma pena mas acho que talvez esse documento tenha vindo tarde porque nas redes digitais boa parte da imagem da igreja é essa da luz apagada da luz acesa esse tipo de prática de fé eu acho que o documento tem em vista isso né Pedro que é preciso ter exatamente uma ação rápida e uma palavra certeira e uma figura eclesiástica que de fato assuma isso e tente regular né porque a internet é de fato esse rastilho de pólvora mas Pedro o que se serve de consolo é os apóstolos tiveram que lidar com o Simão Mago é a igreja católica apostólica romana lá pros idos de 1500 teve que lidar com as insurgências da reforma protestante porque tinha padre lá né cobrando indulgência porque estava com a cabeça de João Batista e brigando com o outro da outra paróquia da outra esquina porque estava com uma outra cabeça e falava não a minha que é autêntica não é a sua a minha que faz milagre a outra que não né e é isso né a igreja lida com isso desde sempre e essa fé mais infantil ela está aí e eu diria é até um primeiro passo né e talvez o apelo que a gente faz o call to action aqui de uma conversa é pra você que nos ouve é não fica de braços cruzados você também né ajude o seu irmão e a sua irmã é o seu vizinho a sua vizinha que é seu irmão e sua irmã a dar passos na fé a fazer aquilo que todo cristão deveria fazer que é aprofundar aquilo que em que crê né e é difícil porque hoje e aí a gente retorna né a questão da internet a gente tem que sair um pouco das redes sociais pra ler um livro né exato não ficar esperando o react do do book influencer né então cara é é complexo mas a resposta é sempre a mesma você tem que fazer esse esse caminho né árduo diferente de nadar contra a corrente de correr atrás daquilo que é o seu crescimento espiritual sim sim é porque vem se tornando aí o contrário daquilo que o Papa Bento XVI dizia lá em 2011 12 13 não é só estar e encher a internet de conteúdos hoje em dia esses pregadores virtuais o que eles mais querem é o curte o compartilha pra que você tenha mais seguidores e aí você consiga vender mais coisas eu desconfio muito e pode ser que eu esteja enganado e que Deus me castigue por isso da real intenção de fazer o evangelho chegar em detrimento daquilo que é fazer a firma continuar funcionando se é que você me entende enfim Alexandre acho que deu né senão a gente vai terminar muito amargo mais do que a gente já começou né não é isso né acho que foi bom acho que a gente conseguiu de alguma maneira aí pelo menos trazer aí pra algumas pessoas é a existência dessas normativas e acredito Pedro que esse é um serviço que uma conversa presta né além da diversão além do entretenimento alguma coisa a gente fala de doutrina da fé aqui Pedro isso é digno de nota e louvável é isso aí estamos aí a sei lá que número de programa é isso aqui nem sei veja aí na capa tentando acertar errando na maioria das vezes um beijo Alexandre um abraço e um aperto de mão até semana que vem juízo gente e acende a luz na hora que for dormir tchau apaga 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 são tantos que tendo olhos não veem inflados pelo fermento do poder inflacionados por pouco se vendem inflamados tendem a acodrecer há santos que dos olhos vertem lágrimas para nos compadecer os que se convertem prometem não mudar mais um mais voto oferecer vale-me nossa senhora as velas queimam no altar nossa devoção queima por hora sabemos o que é preciso exaltar o cuidado e a bondade materna que de maneira sobrenatural é um vislumbre da realidade eterna aos que não compactuam com o mal cá estamos pedindo milagre mas não em nome da multidão cá estamos pedindo milagre mas não o da multiplicação somos nós que carregamos o andor ou é nosso andar carregado pela promissão seguimos sós até o fim do mundo mas vamos juntos seguindo a procissão cá estamos pedindo milagre mas não o nome da multidão cá estamos pedindo milagre mas não o da multiplicação somos nós que carregamos o andor ou é nosso andar carregado pela promissão seguimos sós até o fim do mundo mas vamos juntos seguindo a procissão a procissão a procissão Legenda Adriana Zanotto